paraquedas para dentro do estádio. Se a 0-0 classificar, vai ter VSM entrando de paraquedas no estádio do que? Do Benfica? Não, no estádio do Benfica. Do Benfica? É, tirado paraquedas o VSM. É, irmão, então eu vou fazer outra promessa. Se o VSM, o paraquedas, aguenta ele, me aguenta também, eu vou junto. Eu vou junto, eu vou falar de paraquedas também. Tá aí, tá aí. F, F. Fiquei boa sorte, viu? Obrigado. O PT, o PT.